E aí, galera do YouTube, beleza? Aqui é o Johnny Cleito e estamos aqui voltando mais uma vez com o grande finale, quase o grande finale do bonsai, com as dicas necessárias para você estar fazendo e deixando o seu bonsai mais top, que no caso aqui, a ponte dos galhos aqui, só para relembrar, né? Você separa os galhos, faz a torção do galho, você pega outro conjunto de galho, faz a torção aqui, novamente, torce, para quê? Para daqui a pouco você pega o alicate de bico, você pega e faz essas mesmas bolinhas, né? E aqui vai ficar mais um tanto de bolinhas de bonsai aqui, feita aqui, e esse fio aqui, ele vai ficar o seguinte, ele vai, ou vai, vamos ver depois para esse teste, se vai ficar melhor caindo, se vai ser melhor fazer, terminando e ganhando mais um pouquinho de altura, daqui a pouco a gente define esse detalhe aqui. Agora um segredinho aqui bacana, é o seguinte, ó, tá vendo? O troco, ele fica parado aqui, mas ele fica meio que equilibrista, né? Até para, tem que achar o eixo dele aqui, aí ele fica parado tudo, mas, como a gente não quer, ah, o que fica, vai ficar caindo, vai ficar balançando, o que, o que que eu fiz aqui? Ah, tem dois toquinhos de, de madeira, ó, dois toquinhos, o que que eu fiz? Deixei eles, né? Ou pode ser vassoura, qualquer tipo de madeirinha, quadradinha, né? Você bota aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai, encaixar, aí você pode largar o bonsai que não cai mais, mas para ele não cair, né? Vamos centralizar aqui, isso aqui, ó, ele vai ficar com essa estética aqui, então ele não vai cair mais, dá um detalhe acabado, dá um detalhe até mais rústico ainda, porque tem umas, tipo, duas torinhas de madeira aqui, lixei ela, né? Lixei ela lixada, depois a gente passar um monte de verniz, ou passar uma cera aqui nessa jabuticabeira, né? Então é natureza, junto com a natureza, porque o metal também vem da natureza, né? Tudo aqui é natureza, mas já para a gente antecipar, eu vou estar passando já uma cola, e aqui a gente vai estar passando a cola, né? a gente dá uma reforçada aqui no, porque eu vou pregar uns preguinhos aqui embaixo, dois preguinhos para afusar, né? Para ficar bem forte, mas aqui a gente vai estar passando a cola, bem generosa mesmo, para poder estar secando, então bota um aqui, bota o outro aqui, ó, e a mãe a gente dá uma outra reforçada se precisar, mas é só para reforçar o paraforço, o lugar onde vai colocar a madeira, ó, vamos ficar muito contigo no vídeo, a gente encaixa aqui, encaixa o outro aqui, acho um ponto bacana para ele secar, e é isso aqui, pronto. Aí agora a gente deixa ele quietinho aqui, e amanhã a gente pega ele para secar, define essas pontas, define esse restante, e nós voltamos com a parte final do nosso bonsai, beleza? Uma dica bacana para vocês aí. Tchau, tchau.